Ó, o primeiro trailer, gente, do Ayla, ele passou no pré-show da Gamescom, né, da opening night live da Gamescom 2024, e passou em inglês, né, obviamente, porque agora eles estão com uma publisher, né, uma publisher nova aí, inclusive, deixa eu abrir aqui rapidinho as informações sobre o jogo, pra eu pegar o nome aqui. Bonitinho pra não falar errado, a Fireshine Games, que é a publisher do jogo, tá, e passou, né, o trailer dublado, né, do Ayla, no pré-show da opening night live, e agora a gente vai ver o trailer PTBR. PTBR, porque aqui nós é PTBR, entendeu? Deixa eu só ver aqui se tem... tem 4K, vamos ver em 4K? Então, vamos ver. Vamos ver em 4K aqui o trailer, bora. Ó, puxa a trix, sou fã. Lugar meio tribal. A casa dos Baker. Ó, Resident Evil 4, casa dos Baker. Castelo de Mitresco. O verdadeiro horror, muitas vezes, não se apresenta da maneira que esperamos ou desejamos. Mas eu lhe revelarei o verdadeiro horror. Medieval, tribal, urbano... Medieval, tribal, urbano... 2025, já dá pra você colocar na sua wishlist aí, da Steam. O William tinha falado, né, que a Luisa Caspar e a dubladora, nem precisei reconhecer, já falaram quem era a dubladora. É a voz da Ellie, né, gente? Pra quem não sabe, Luisa Caspar e a voz da Ellie. E lá no The Last of Us Database, a gente tem entrevista, tá? Com a Luisa Caspar, que é o youtube.com barra arroba The Last of Us DB. Se vocês quiserem ir lá conferir depois, tá? Cara, sabe o que me lembra o Ayla? Eu tava falando mais cedo, né, na hora da opening night live, que... Esse negócio de você tá jogando e o jogo se tornar realidade, me lembra muito o... Me lembra muito um jogo de Dreamcast, que era o The Ring, né? Que era... Sabe o chamado com a Samara e tudo? Era, tipo, em vez de você ficar amaldiçoado por você ver a fita cassete dela, igual no filme, você jogava um jogo. E aí, quando você entrava nesse jogo, tipo, um monte de gente tava aparecendo morta depois de jogar esse jogo e tal. E aí, no começo do The Ring, que é o jogo de Dreamcast, você... Tipo, o namorado da protagonista morria por causa desse jogo e tal. E aí, ela entrava e era, tipo, uma realidade virtual, assim, também. Então, eu... Eu lembro bastante do... Lembrei bastante do The Ring, que era um jogo de Dreamcast. Aí, no final, você enfrentava a Samara e tudo. Era bem... Bem interessante também. Artificial Intelligence... Alguma coisa, é. Ayla. Ayla, é. Legal, cara. Também tô bem empolgada. Tô bem empolgada pro Ayla também. Eu fiz entrevista com o pessoal da Pulsatrix aqui no canal também. Quando eles estavam fazendo financiamento coletivo ainda, pra poder lançar o jogo. E... Que legal, cara, que eles conseguiram o... Uma publisher. Muito legal. Gente, o Fobia é um jogo incrível. De verdade. Se vocês puderem jogar o Fobia, que é o... Sant Dinfina Hotel. Vocês vão gostar muito. Ele é muito bom. Sabe? É tipo, é um orgulho, cara. É muito orgulho da indústria, assim. Porque é uma... É uma... É um estúdio brasileiro, tá? PTBR. Fazendo um jogão desse. Muito incrível. Muito incrível. Obrigado. Obrigado.